Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Perde a vida ator da TV Globo Famoso em novela épica. Moe ator da TV Globo Famoso pela novela Mulheres de Areia Amigo de Joel Barcelos. O ator Stepan Nersessian, famoso por fazer o personagem Chacrinha na televisão e no cinema, foi quem confirmou para a mídia a morte do ator. Stepan confirmou a morte do profissional da dramaturgia, que morava na região de Rio das Ostras, que fica na região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. Joel Barcelos era famoso por seus personagens na televisão e cinema. O ator ficou ainda mais famoso, após participar da novela Mulheres de Areia, da TV Globo. Joel Barcelos ficou conhecido por interpretar o personagem Chico Belo na segunda versão da novela Mulheres de Areia 1993. Joel, no entanto, sempre privilegiou o cinema. Seu primeiro trabalho nas talonas ocorreu em 1955. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.